Música Como é que é malda do Youtube? Daqui é o Alex Seixeira para mais um vídeo Hoje não vai ser um vídeo sobre futebol Até porque houve aqui uma pausa na liga Porque as seleções jogaram Os meus parabéns a Portugal Ganhou os dois jogos, está qualificado Não tenho mais nada a dizer E hoje Vamos falar então de quê? Vamos falar Como vocês sabem o meu vídeo sobre o Bruno de Carvalho Contra o Pedro Guerra Está a ter um feedback enorme Outrageous 15 mil views Está sempre a subir Não para, ontem estava nas 10 mil Hoje está nas 15 mil O céu é o limite neste momento É o Lamborghini dos meus vídeos Não tenho Não tenho mais nada a dizer Realmente Surgiu numa boa fase É verdade Eu aproveitei-me do facto De Bruno de Carvalho ter ido ao prolongamento da TVI 24 Mas também há que dar aqui um mérito Por ter posto o vídeo no momento certo Porque imaginem Se eu tivesse posto esta semana Se calhar já não ia ter Tanto feedback como está a ter Embora vá haver outros Já ouvi dizer que houve confusão no prolongamento de ontem Não tenho a certeza Vou ver Mas hoje vamos falar de comentários retardados Que fizeram no vídeo do prolongamento E me deixaram assim De forma que é rir Porque não tenho outro nome As pessoas não têm noção E são Então vamos passar Para esse Para esse bocado de comentários retardados Até já O Dosa Santos diz Ou é Dosa Santos Não sei Estavas melhor calado Epá Essa doeu Do fundo do coração Deixou-me mesmo triste E tu? Não estavas melhor sem vir aqui ao canal? Não gostas? Não vens? Ponto X And Stuff E esta é daqueles que faz X Temos que chamar aí a polícia Cuidado Diz assim Dedica-te à pesca Bruno de Carvalho Fuzilou os próprios pés E se tivesse estado mais tempo calado Tinha ouvido muito mais Hashtag Bruno Vale e Azevedo Carvalho Bem A começar pelo teu nome do Facebook X and Stuff Enfim Mas depois Com esta hashtag no final Só dá para perceber uma coisa Tu percebes tanto do futebol E és tanto benfiquista Como eu percebo De jardinagem e batatas cozidas Nada Diz é que o Bruno de Carvalho É parecido com o Vale e Azevedo Que eu saiba o Bruno de Carvalho Ainda não teve nenhum processo Crime Por roubo e fraude Não sei Não sei Não sei Não sei Dizes tu É hashtag Bruno Vale e Azevedo Carvalho Ah campeão Joel O que vale é que só vem os primeiros segundos E depois perdeste mais segundos a comentar Não achas que estás a perder segundos a mais Não gostas Dás não gosto Vás embora nos chateios Agora vir aqui a comentar isto Realmente São mesmo retardados É que fazem isso Eu não gosto E se não gostar Não me ponho Não me ponho para lá a escrever Burro Estúpido Não percebes Estudar É um vídeo É a opinião das outras pessoas O Márcio diz assim Que vergonha Pá Faz um favor a ti próprio E apaga o vídeo Meu Deus Ai Que eu sou uma virgem Tão ofendida Não gostei do vídeo Apaga o vídeo Meu Deus Jesus Não vales nada É católico Olha Mais um O metal duro Metal duro O que tu queres é metal duro Diz assim Não sei como não apagaram este vídeo Ainda Falando de não saberes escrever português Tens um nome de metal duro Pá Não sei como é que tu ainda não forveste apagar do filme Não sei como é que tu ainda não forveste o filme Metal duro O que tu queres é metal duro? O que tu queres é metal duro? Paulo Palhacito Palhacito Chamou-me palhacito Antes de palhaço que parvo Pedro, triste É, às vezes fico triste Como é que há pessoas que Vão a programas e fazem Peixeirada daquela forma E depois são consideradas pessoas bastante importantes Bastante importantes no mundo de futebol Realmente é triste, tens razão Like Foda-se, pá Estou emocionado Para que era? Private Vá-nos a trabalhar Parece aquele gajo Daquele programa que dava na RTP1 Oficiente Vá-nos a trabalhar Vá-nos a trabalhar Pelo amor de Deus Isto é uma brincadeira Não gostas, ao pá azar Percebes? E as destas para melhor Em vez de andar Mas não Ele está na neta A ver piadolas Queres ver piadolas? Vê televisão com as pessoas Não é agora estar o dia todo assim A brincar com o rato? Olha, escuta Queres a brincar com o rato? Brincar assim Vê lá Vamos fazer um jogo Vê lá se consegues apanhar a minha mãozinha Cacetinha Ui, segue Segue, segue Ui, apanhou Está aqui Quando eu disser três clicas Um Dois Três, vai Tome Vá-nos a trabalhar Ao invés de andar a ver coisas Na neta Suba da Loco Depois temos aqui Space Cat Joga-te ao Lodo Space Cat Gato de espaço Gato de espaço? A sério? Ha! Gai! Vá Pronto Bem pessoal O que é que eu vos tenho a dizer? Respeitem a opinião Dos outros A Itapros e Invejosos É um vídeo Foi um vídeo Onde eu disse a minha opinião Como digo sobre tantos outros Como já disse duas ou três vezes Sobre o Pedro Guerra E quer dizer Ah pá O gente Comecem a perceber Que é uma opinião E a opinião tem de ser respeitada Estamos num país livre e democrático Não gostam Não chateiem Pá Isto foram Três Seis Nove comentários Nove dez comentários Ah Retardados Dos quarenta e Muitos que aquilo tem Pá pessoal Aprendam a respeitar A opinião dos outros Porque Eu acho que é escusado É escusado Estarem a fazer isto É a minha opinião E eu não vou para sites benfiquistas Ou sites esportinguistas Ou sites esportistas Sempre que um gajo Diz uma coisa Que eu não concordo Ei Atira-te ao lodo Mata-te Morro Sim Porque eu tinha comentários destes Só que Há uma diferença Uma coisa são comentários retardados Que não valem nenhum Outra coisa é Tentarem fazer O chamado Bullying Pela internet E dizer Mata-te E a bicha está morta E opá Por amor de Deus Deixem-se disso É tão É tão estúpido Enfim E eu achei Achei que devia fazer este vídeo E eu sei que muitos de vocês Não são assim Aliás o vídeo tem Quinze mil Ou dezesseis mil views E Só estes atrasados É que se deram A favor de comentar E eu achei Achei engraçado Para desanoviar Achei Giro Porque eu estava Uma irritante E aliás Tenho Conversas com o pessoal Com os meus amigos Sobre isso Estavam a rei tanto E tive esta ideia De gozar um bocado Com eles E fazer um vídeo Engraçado Também para vocês Fazerem rir E aproveitar Já que não temos Futebol esta semana Da liga Fazer isto Espero que tenham gostado Comentem aí em baixo Subscrevam Se ainda não se subscreveram Estamos muito perto Muito perto Dos 50 subs Temos 48 Força aí Carregar no botão Como se não houvesse amanhã Carregar no botão Como se não houvesse amanhã Subscrevam Comentem Partilhem Opa Ajudem lá Porque tem sido Foram 3 meses Estava hoje a fazer 3 meses Foram 3 meses Impecáveis Impecáveis E portanto Bora lá Clicar no botão De subscrever No botão de gosto Se gostaram No botão de não gosto Se não gostaram Mas deixem-se destes comentários Completamente anormais Porque isto não tem piada nenhuma É um canal Sobre futebol Quem gosta Gosta Quem não gosta Porta da rua É serventia da casa Não chateiem Que eu também não vou chatear O vosso canal Pessoal Não se esqueçam Que isto sem vocês Não tem graça nenhuma Continuação Tchau